Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Continuando a nossa série O Economês dos Presidenciáveis, desta vez será o candidato Álvaro Dias. Então, se você quiser, abra o olho e acompanha com a gente. Álvaro Dias é candidato à presidência da República pelo Podemos e tem como vice-candidato à presidência da República Paulo Rabelo de Castro. Ele que foi presidente do BNDES também. A economista responsável pelo seu plano de governo, principalmente os aspectos econômicos do seu plano de governo, é Ana Paula Oliveira. O tema central da sua proposta de governo é a refundação da República. Primeiro ponto, privatizações. Álvaro Dias é a favor das privatizações, aliás, ele mesmo diz ser inevitável esse processo de privatizações, mas é contra a venda e a privatização de algumas estatais. Dentre elas, a Petrobras, a Eletrobras e os bancos públicos, tal como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Nesse contexto, ele pretende vender 149 empresas estatais, menos as que comentei aqui com vocês. Por outro lado, ele também pretende vender, ou seja, privatizar, as empresas que estão ao entorno da Petrobras, ou seja, as subsidiárias da Petrobras. Segundo ponto... Segundo assim, não. Assim ou assim? Segundo ponto, reforma trabalhista. Álvaro Dias, enquanto senador, ele voltou contra a reforma trabalhista no Senado, até como uma forma de protesto ao governo Temer. Por outro lado, ele tem dito que avaliará os resultados oriundos da própria reforma trabalhista para, em 2019, promover a reforma das reformas. Terceiro ponto, reforma da Previdência. Álvaro Dias é a favor da reforma da Previdência e a favor até mesmo daqueles dois pontos. Quais são esses dois pontos? O primeiro, a idade mínima para a aposentadoria, e o segundo, a uniformização do sistema previdenciário entre o setor público e o setor privado. Apesar disso, um argumento que Álvaro Dias tem levantado, e que será talvez o maior esforço, segundo ele, é que o governo deverá promover transparência relacionado principalmente aos custos e ao próprio déficit do sistema. Ele também pretende realizar a capitalização do fundo do INSS com os bens e direitos da União e até mesmo com ações das estatais. O último ponto é que Álvaro Dias também pretende a livre aplicação da poupança do FGTS em Previdências Associativas. Quarto ponto, autonomia do Banco Central. O candidato Álvaro Dias, nesse ponto, ele é bem sucinto. O que ele diz? Um objetivo central é a autonomia do Banco Central. Quinto ponto, abertura comercial. Álvaro Dias tem dito que pretende realizar uma abertura comercial, uma abertura da economia brasileira de forma gradativa. E para fechar, no que se refere à abertura comercial, ele tem dito principalmente sobre a importação e o desenvolvimento interno de novas tecnologias. Sexto ponto, modelo tributário. Álvaro Dias tem dito que pretende realizar uma reforma tributária de forma a garantir uma distribuição mais justa entre os recursos arrecadados entre os próprios entes federativos, ou seja, entre os próprios estados no contexto do novo pacto federativo. Ele também pretende desonerar e reduzir a tributação, especificamente para investimentos e para a exportação. Ele também pretende, assim como muitos dos outros candidatos que vocês ouviram e têm acompanhado aqui com a gente, unificar e simplificar os impostos através do imposto sobre o valor agregado, o tal do IVA. Quando eu comentei sobre desonerar ou até mesmo não tributar os recursos sobre a exportação, falando sobre esse aspecto em relação à Lei Candir, ele também pretende repassar mais recursos obtidos pela Lei Candir, até mesmo para os municípios. E a notícia boa depende do lado que você olha, mas ele pretende isentar as pessoas que ganham até R$ 5 mil em relação ao imposto de renda. Sétimo ponto, emprego. Ele pretende gerar até 10 milhões de empregos em 4 anos, considerando basicamente dois aspectos. O primeiro está ligado a empreendedorismo. E o segundo ponto, principalmente associado ao desenvolvimento tecnológico e à educação. Oitavo ponto, setor bancário. O candidato afirma que os bancos públicos são essenciais para garantir a concorrência e competitividade deste setor. E até mesmo colaborando para a redução das taxas de juros, de forma que, palavras dele, o Brasil não fique refém dos bancos privados. Nono ponto, ajuste fiscal. Álvaro Dias pretende realizar um ajuste fiscal rigoroso, eliminando essencialmente privilégios das autoridades. Privilégios estes que você conhece muito bem. Auxílio moradia, verba indenizatória e por aí vai. Além disso, ele argumenta que o teto fiscal precisará ser revisto em 2019, porque sem aprovar a reforma da Previdência em 2019, a capacidade de investimento do Estado estaria comprometida. Décimo ponto, dívida pública. O candidato sugere impor, em 2019, um teto para as despesas, de forma que consiga cortar em aproximadamente 10% todas as despesas do orçamento federal. Nesse quesito, em cortar 10% os gastos do governo, o candidato não detalha melhor a proposta. Portanto, fica aqui um ponto de interrogação, mas é uma característica de cortar na pele o próprio governo. Décimo primeiro ponto, o Estado. Álvaro Dias pretende reduzir o tamanho do Estado. Reduzir aqui significa cortar ministérios, departamentos, coordenadorias e até mesmo o número de senadores e deputados, de forma que em 2019 também forneça e promova uma reforma política eleitoral, que diminua o peso e a participação do Estado, além da própria burocracia gerada pelo Estado. De forma geral, o candidato Álvaro Dias propõe uma redução tributária sobre o consumo e aumento das taxas, por outro lado, sobre os ativos financeiros. Ele argumenta que mais consumo estimulará o crescimento econômico e que, por sua vez, estimulará e gerará maior arrecadação tributária. Ele promete, de forma geral, um crescimento médio da economia brasileira de 5% ao ano, através da simplificação tributária, corte de gastos e também pela redução dos juros. Para a gente fechar, é interessante colocar o seguinte, o plano de governo formulado pelo candidato Álvaro Dias foi baseado no plano de metas do nosso ex-presidente e querido Juscelino Kubitschek. Ele apresenta 19 grandes pontos, 19 propostas para ele refundar a República. Nesse vídeo, nós apenas argumentamos alguns pontos ligados à economia. No entanto, se você quiser saber mais sobre as propostas e características do candidato, você pode acessar o seu plano de governo, que vai aparecer aqui para você. Juventude, abra o olho! Esse foi o nosso vídeo do candidato Álvaro Dias. E na próxima semana, o nosso vídeo será sobre o candidato Fernando Haddad.